Hoje nós vamos falar para muitas pessoas que estão entrando em paranoia e desespero por conta do desemprego. Vimos aí cessantes noticiários dando conta de que há 10 milhões de desempregados por conta da crise. E essa crise existe de fato? Será que seria algum tipo de manobra? Nós vamos tirar todas essas dúvidas hoje. Estamos recebendo aqui o doutor José Roberto de Miranda. Ele é advogado, é um especialista na área de RH e vai nos falar aí muitas coisas importantes, inclusive para a retomada do caminho da glória, né? Na busca do emprego. Tudo bem? Recomeçar, né? Como vai? Satisfação em termos conosco. Eu que agradeço de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha vivência, né? Existe crise mesmo, porque muitas vezes a gente olha assim o cenário e não vê, não faz a leitura do que existe por trás do negócio. Eu me lembro que nos idos de 1964 houve uma greve de ônibus e muita gente entrou de gaiata no navio, porque na realidade a greve não era de empregado não, era de patrão, querendo forçar o aumento do preço da passagem. Essa crise é tudo isso que o pessoal fala ou tem algum tipo de jogadinha por trás do... Olha, a minha visão, eu acredito que não temos uma crise tão desesperadora como o pessoal está imaginando. Acho que eu já passei por tantas crises, passei por tantas situações, né? Nós tivemos aí época de petróleo, inflação. Então sempre há um reajuste. Ela está um pouco mais assustada. Eu penso que talvez seria mais uma queda de braço entre governo e empresas. Qual que é essa queda de braço? Só tem uma forma de forçar talvez a população a se conscientizar ou atuar ou agir. Desemprego. Claro que a gente tem um cenário aí mundial que dá uma ideia de crise, mas todas as crises que eu já vivi, que eu já vivenciei, entrei, saí, entrei e saí e estou vivo aqui até hoje e aprendendo a contornar. A maior crise que nós já vivemos foi a Era Glacial, né? O mundo inteiro coberto de gelo. E o que aconteceu? Desenho animado. É. O homem está aí. Dominou todo o universo em função do gelo. Acabou. Agora botam a crise que o de gelo é culpa das indústrias, né? Mas e o gelo que existia todo? Não tinha dúvida. Teve até desenho animado bonito aí que deu muita... A Era do Gelo. É, a Era do Gelo. Que criou... Mas existe alguma coisa também, né? Algumas situações concretas. Nós temos aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, uma vocação muito grande para a metalurgia, para a siderurgia, né? Temos aqui em Pindamonhangaba, por exemplo, a Confab, que é uma das maiores fornecedoras, se não a maior, dos tubos que a Petrobras usa em gasodutos, usa em trazida do petróleo lá das profundezas e coisa e tal. E com esse negócio da Petrobras, do petrolão, parece que a Petrobras não compra um tubo há mais de dois anos. Aí fica um negócio complicado, né? É, complica porque aí... E a escala, né? Vai criando todo um efeito dominó. Mas a situação é de reajuste, de realinhamento. E o profissional? É na hora de crise que ele tem que se destacar, que ele tem que buscar ser diferente. Ele tem que ser... Ele tem que mostrar a sua qualificação dentro do mercado, para que ele continue ativo e continue sendo querido pelas empresas. Porque as empresas, elas reduzem o número de funcionários, mas não fecham. Então, ela tem que fazer uma seleção. O próprio RH tem que fazer uma seleção. Quem eu quero? Quem vai continuar? E é essa hora que o profissional precisa de se destacar também. Entre os produtos que o senhor oferece estão reciclagem e reengenharia de currículo. Reengenharia curricular. Exatamente. Como é que a gente deve fazer um currículo? Porque antigamente queriam que botasse o retrato do sujeito no currículo. Depois me disseram que não bota mais o retrato, porque é uma espécie de segregação, pode ser visto até como uma forma discricionária da escolha do candidato por cor, por beleza, física e tudo mais. Bota o retrato? Não bota o retrato? Eu falo o seguinte, retrato não se coloca porque o selecionador tem que contratar pela competência, não pela beleza. Então, se não for para um trabalhado de entrevistador, não tem necessidade nenhuma de colocar retrato. Não se coloca retrato em currículos. O que se coloca é a qualificação. Desenha-se bem a qualificação. Em época de crise, o currículo tem que destacar. Tem que ser mais chamativo. Exatamente a reengenharia curricular faz isso. Ele busca as informações que o selecionador precisa e coloca em destaque. Um currículo hoje com uma vaga de emprego, antes de um currículo, uma vaga de emprego hoje, quando divulgada, o selecionador recebe de 50 a 100 currículos de uma vez. Então, o que é que ele dá? E ele não tem tempo para ler tudo, porque 50 currículos com duas páginas, seria um livro de 100 páginas. Ninguém lê um livro de 100 páginas. Quanto mais enxuto, melhor. Quanto mais... A primeira leitura que a gente faz da sua fala. Quanto mais apresentável, melhor. O que é que ele faz? Informe para o selecionador, de imediato, o seu conhecimento que ele está buscando. Porque o selecionador, ele escolhe um currículo em 10 segundos. Ele olha, primeiro, se está dentro da vaga que ele está querendo. Se a pessoa esquece de colocar qual que é a vaga que ele está disputando, está fora. Depois ele olha se está dentro da qualificação de escolaridade que a empresa pede. E, por fim, ele busca o conhecimento profissional, que é o calcanhar de Aquiles. Ele, de terceira visão, passa a ser o mais importante. Se não tiver, se ele não achar de imediato, se ele tiver que garimpar, se ele tiver que ficar lendo o currículo, ah, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se está lá, está fora também. Porque o selecionador, ele não tem tempo. Hoje tudo é dinâmica, fast food. Então, 100 currículos eu tenho que achar de imediato. Na engenharia, eu busco deixar em primeiro plano, imediatamente, a informação da vaga que a pessoa está disputando. É o conhecimento que ele tem que deve ser destacado. Tem gente que acha que deve fazer o currículo com 10 laudas e falar que fez o curso daqui, curso dali. E tem gente que chuta um pouquinho também, né? Eu vou lhe pedir para falar sobre isso na continuidade da entrevista daqui a pouco. Olha só, currículo, hein? Coisa importante no momento. O que é isso?